Olá pessoal do YouTube, aqui é o seu amigo Alemã! Hoje eu travo para vocês aqui uma ferramenta, uma dica, esse software aqui, o YouTube BUDGY Achei na internet, achei bem bacana e por isso estou aqui dividindo com vocês Eu estou aqui no meu Google Chrome, é um add-on, você instala ele e já fica no seu navegador E tem também a versão para Firefox se você preferir, mas eu estou usando aqui o Google Chrome que é mais útil O que faz o YouTube BUDGY? Ele te ajuda em várias coisas na administração do seu canal Já fica aqui do lado direito, está logado na minha conta, o E-Mafia Games E praticamente todas as funções do seu gerenciador do YouTube, o YouTube BUDGY dá uma fluência YouTube BUDGY Aqui por exemplo a gente está aqui em comentários, temos aqui o comentário do Dan Azevedo Temos aqui o comentário do JRL Júnior, aqui vocês podem ver que ele já acrescentou quantos inscritos que cada canal tem aqui A gente pode já ter uma ideia da grandeza do canal do cara Aqui por exemplo comentários, temos aqui todos os comentários, podemos filtrar também Comentários que não foram respondidos, eu clico aqui e já separa para mim Comentários com pontos de interrogação Comentários com pontos de interrogação Aqui o rapaz, o Dan por exemplo, colocou aqui Pedra no sapato em ponto de interrogação Então ele filtra, se alguém está me fazendo uma pergunta ele já filtra para mim E tem várias funções interessantes É questão de você ir mexendo, você ir analisando Vou colocar aqui no meu gerenciador de vídeo Vamos lá, internet Internet hoje sabadão está devagar Só tem 4 MB de internet, está subindo vídeo Aqui está, mas eles vão conseguir entender Aqui na parte de gerenciamento de vídeos Também dá para fazer bastante coisa Tem uma versão paga também do programa Estou usando essa versão gratuita Porque paga mensalmente Não é uma coisa muito interessante Bom, aqui eu estou com os meus vídeos Os que ainda estão privados Os que já estão programados Vocês podem ver que no futuro distante Em 2020 O Viajante do Tempo vai trazer God of War Eu estou gravando aqui Pro episódio 20 Então aqui a gente clica nessa aba Aqui do TubeBud E tem várias funções Várias ferramentas aqui De copiar, final de vídeo Publicar no Facebook Tudo mais Face de legenda Isso aqui é pago Tag, por exemplo, você colocar tags No seu vídeo Fazer a tradução Tag Translator Um que eu achei Me animou bastante Esse daqui O TubeNail Generator Que é o gerador de miniatura Então eu cliquei aqui nisso Ele está perguntando Se eu quero colocar uma cor sólida Se eu quero colocar uma imagem Se eu quero colocar um frame do meu vídeo Muitas vezes o Youtube ele dá três opções Mas nem sempre são as opções melhores No seu vídeo Então com isso Eu consigo pegar qualquer frame Do meu vídeo E colocar como Miniatura Vou pegar aqui desse trecho Dessa estota enorme Vamos dizer Eu gostei desse frame aqui Então eu já venho aqui em continue Ele já vai selecionar Ou eu posso ajustar também Se quiser montar um frame Ou avançar um frame Ele permite aqui nessa ferramenta Ou gostei desse Vou colocar aqui em continue Ah sim Tinha pulado um passo porque cliquei várias vezes Aqui passo dois Para que eu possa acrescentar o texto também O meu personagem Que é o Clayton Clayton Furioso Vou fazer um Um bracinho aqui Aqui E a gente pode escolher a fonte que quiser Deixar ele ao mesmo Aqui é o outline preto ou branco A cor aqui da letra Eu gosto bastante de amarelo Vou colocar aqui de acionar Pode Deixar tudo isso Deixar maior Deixar menor Reajustar Aqui Justando o texto Esse é um exemplo Tá gente Vocês vão fazer uma coisa bem melhor do que eu fiz Não é verdade Vou mudar essa fonte Tá Ae Mas ficou um bicho Já mostra como ficaria Vou colocar salvar e publicar Ok Ó Tá vendo aqui Não Pode afirmar 20 Clayton Furioso Ó Ó Bonitona Ficou Uma miniatura Vamos dizer Uma miniatura interessante Uma Outra ferramenta que eu gostei bastante É Se você quer promover um vídeo Onde estava Onde estava Mais tags Para o meu vídeo Lógico que a versão gratuita Ela vai Vai gerar menos tags Vai gerar só 5 Uma coisa assim Analisa o meu vídeo O que eu estou fazendo E vai me dar sugestões de tags Vai mostrar quais as tags que estão dando mais resultado É uma coisa bastante bacana É uma coisa bastante bacana Bastante interessante Aqui Ele me deu essas tags aqui 5 de 71 Aqui Se quiser mais Você tem que Dar um upgrade E pagar por mês É para tag Eu Trump Aqui Para mais Resultar Simulator Dust Motion Que nem é uma Essas daqui Acho que deve ser as As tags que eu tenho Já no meu vídeo É A questão de você mexer E você Você Trabalhando com ele É uma ferramenta Bastante Última Ferramenta Que vai ajudar Bastante No seu canal Não é aquelas Dicas Mais ou menos Meia boca Que não serve Aqui Temos esse aqui O Mandando um salve Né No Trump Vamos ver que eu queira Promover esse vídeo Tem uma ferramenta também Aqui promover Ó Shared Tracker Esse é Deixa eu ver Isso Aqui Já tem todas as redes sociais É mais ou menos Parecido com a Você Compartilha o seu vídeo Mas aqui Já está tudo na mão É Bastante Interessante De poupar tempo E Aqui também Promotion Aqui ó Esse Feed to Feed Promotion Mas eu quero Eu quero divulgar esse vídeo Em outros vídeos Então É pra isso que essa ferramenta serve Aqui Já aparece Aqui a miniatura Pode fazer dessa forma E Tinha acho que Outras Duas outras formas também É Começo do vídeo Fim do vídeo Aí Entrar com mensagem Aí Já fica escrito Na Própria descrição do vídeo Essa mensagem Por favor Veja Euro Truck Simulator 2 Mandando um salve E o Link do vídeo Fazendo isso Vai processar Isso Lógico Vai demorar um tempo Porque ele faz isso Em Em todos os vídeos Que eu tenho No canal Aí Todo vídeo que você abrir Ele vai estar Já modificado Essa Essa alteração E vai estar O link do vídeo Que eu estou promovendo Nos outros Vídeos Ele está Limitado A 250 Vídeos Aí Na versão gratuita Tá bom? Se Quisesse mais Até 5.000 Vídeos Você precisava Dar upgrade Aí Caso Ele faria Aqui 250 Vídeos Vou parar Se não Vai demorar Muito Vou pegar Um vídeo Aqui Da captura De vídeo Tá vendo? Já está aqui Aí A pessoa está assistindo Meu vídeo Ela vai ver Aqui Na descrição Do vídeo Já apareceu Aqui A O atalho Para o vídeo Que eu estou querendo promover Então O recado Pude escrever até outra coisa E o link Do vídeo Assim como Ele Quitando Passando Vídeo Também vai aparecer Aquela miniatura É uma ferramenta bem interessante Eu recomendo Para vocês Gratuito Até Injeção Na testa Na verdade E Que vai ajudar Bastante O seu canal É a dica Do Powermafia Um abraço Para todo mundo E Fiquem todos Com Tchau Tchau Tchau